Neste ano, o MASP contará com exposições de grandes artistas mulheres. A primeira delas é Djanira, a memória de seu povo, com mais de 70 obras feitas pela modernista ao longo de 40 anos. Cabelos negros, olhar misterioso. Um dos primeiros trabalhos foi esse autorretrato de 1944. Djanira da Mota e Silva nasceu em 1919, em Avaré, interior de São Paulo. Autodidata, a artista logo se destacou em meio à corrente da segunda etapa do modernismo brasileiro. Apesar de pertencer à mesma geração de Carlos Durmão de Andrade, Mário Quintana e Vinícius de Moraes, a obra de Djanira sofria preconceito. Além do fato de ser mulher, ela não tinha formação acadêmica nem influência artística na família. Ela não teve uma educação formal e isso para ela era uma qualidade, na verdade. Ela sempre reivindicou isso com qualidade. Ela dizia que começou a pintar observando com muito amor a realidade que a circundava e que, graças a Deus, ela nunca foi habilidosa. Os traços levaram Djanira a vários países, mas foi no Rio de Janeiro que ela fez carreira. As mais de 70 obras, boa parte cheia de cores, retratam duas das maiores marcas dela. A força e o sofrimento do trabalhador, além das representações do candomblé. Em maio de 64, logo depois do golpe militar, Djanira teve o carro revistado e chegou a ser presa. O incidente gerou traumas na artista e afetou até a saúde dela, tanto que ela teve que ficar reclusa em seu sítio de Paraty, litoral do Rio de Janeiro. A caveira de um boi no meio do colorido dos pássaros marca o luto pelo isolamento na fazenda, mas ela seguiu pintando e se inspirando. Djanira morreu em 1979 no Rio de Janeiro. Seus desenhos, hoje, seguem mais atuais do que nunca. Dá o direito desses trabalhadores de participar da história, porque a história, elas só participam dela quem está escrito ou quem está registrado. Quando eles são registrados, eles têm direito a essa história. A exposição fica em cartaz no MASP até domingo, dia 19 de maio. O horário é das 10 da manhã às 6 da tarde.